Busquei a felicidade Pelo recanto da lua Nas águas mansas de um lago Na prata que vem do céu Na brisa mansa um arpar Eterna lua de mel Me sinto alguém importante Da tropa algum coronel Que nem criança no parque Brincando de carrossel Depois de ganhar presente Das mãos de Papai Noel Meu amor é teu Pra você eu tiro agora o meu chapéu Meu olho descansa no teu lindo olhar Teu colo é uma rede, eu quero embalançar Meu amor é meu Pra você eu tiro agora o meu chapéu Meu olho descansa no teu lindo olhar Teu colo é uma rede, eu quero embalançar Nosso amor não vira cinzas Nem se apaga com o vento Quando estou longe estou perto Te levo no pensamento Paisagem da minha vida Florada da minha rua Quero viver para sempre No meu recanto da lua Nos braços de quem se ama A gente sonha real Não é chuva que não molha Nem amor de carnaval Nosso amor é de verdade Costoso, etc e tal Teu amor é meu Teu amor é teu Pra você eu tiro agora o meu chapéu Meu olho descansa no teu lindo olhar Teu colo é uma rede, eu quero embalançar Teu amor é teu Teu amor é meu Pra você eu tiro agora o meu chapéu Meu olho descansa no teu lindo olhar Teu colo é uma rede, eu quero embalançar Teu amor é meu Teu amor é teu Pra você eu tiro agora o meu chapéu Teu olho descansa no teu lindo olhar Teu colo é uma rede, eu quero embalançar Teu amor é teu Teu amor é meu Pra você eu tiro agora o meu chapéu Meu olho descansa no teu lindo olhar Teu palé é uma grande Eu quero embalançar